Fala aí galera, aqui quem fala é o Chuba. Galera, seguinte, hoje eu venho muito feliz anunciar pra vocês o primeiro workshop com book, ministrado por mim. Galera, se eu tivesse tido no início da minha carreira um auxílio assim, com dicas de poses, com como me apresentar na agência, em teste... Então presta atenção nessa oportunidade que eu tô dando pra vocês, galera. Eu, junto com o fotógrafo profissional André Costa e a maquiadora e personal stylist Monique Demikolski, a gente preparou um workshop com muito carinho pra vocês, galera. Esse workshop vai ser simplesmente sensacional, cara, eu tô muito feliz, tô muito feliz. Nesse workshop eu vou falar sobre a carreira de modelo, sobre as agências de modelo, como se apresentar em casting, postura e looks de um modelo profissional. Além de que, galera, vocês vão ter um book. Sabe o que que é isso? Vocês vão ter um book. A gente vai entregar pra vocês seis fotos profissionais e tratadas. Pra vocês começarem a carreira de modelo com um book. Vocês vão ter um book na mão, é só chegar e ir pra agência e pronto. E além disso, durante o book, eu vou tá dando dicas de poses pra vocês, galera. Nossa, se eu tivesse isso no meu primeiro book, eu não teria feito um book com... assim, ó. Eu vou analisar o perfil de cada modelo que vai tá lá e vou dizer se ele é comercial ou fashion ou se ele trabalha pros dois. E vou dar dicas de poses pra eles, de acordo com o mercado, de acordo com o que o mercado exige, galera. Esse é aula prática. Durante o book eu vou tá lá dando o auxílio nas poses pra vocês. Esse workshop vai ser ministrado em São Paulo. Então o pessoal que vir de fora e tiver aqui no dia 25 vai poder participar também. Porém, nesse primeiro workshop eu consegui abrir somente cinco vagas, galera. Então os cinco primeiros que mandarem e-mail e completarem toda a ficha de cadastro e tudo que é necessário pra fazer o workshop mais book vão tá garantindo essa vaga aí nesse primeiro workshop ministrado por mim. Um book normalmente, por agência ou por fotógrafo, qualquer que seja, custa de mil a dois mil reais. Vocês que acompanham aí sabem o quanto que eu falo, o quanto que eu bato nessa tecla que é o book. Não caiam nessa coisa de agência que só quer vender o book. Vocês podem chegar lá direto com o book já. Então o book aqui no workshop, o workshop mais o book vai custar mil reais, galera. Fala com o pai, com a mãe, com o padrinho, sei lá quem for, galera. Porque é uma oportunidade que, cara, se eu tivesse isso, se eu tivesse tido isso, é muito bom. Sério. Eu consegui isso com muito esforço pra vocês, galera. Então dia 25 de novembro, galera, aqui em São Paulo, pros cinco primeiros, as cinco primeiras pessoas, só temos cinco vagas nesse workshop, vão fazer o workshop mais o book comigo. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia que eu preparei pra vocês com muito carinho. Eu tava muito ansioso pra falar isso, muito ansioso mesmo. Corre pra fazer tua inscrição, meu e-mail tá aqui embaixo, corre, corre, corre. Porque só tem cinco vagas, não esquece disso, pode ser homem ou mulher. Então é isso aí, deixa o gostei nesse vídeo. Se inscreve no canal se tu ainda não é inscrito, vai tá aqui em cima, em algum lugar. Eu acho que é aqui. Comenta aqui qualquer dúvida que você tenha sobre a inscrição, sobre qualquer coisa sobre a vida de modelo, que vocês sabem que eu respondo. Podpac é nóis. Valeu. Galera, não esquece de se inscrever no workshop aqui, galera. Vai ser muito legal, vai ser muito da hora. Vai ser muito, muito, muito. 25 de novembro, vem, vem, vem.